Fala galera, saudações mais uma vez do canal DictorSelf, pessoal dando seguimento a nossas vídeo-aulas e dicas tutoriais, dessa vez é uma dica bem rápida, referente a personalização, muita gente tem gostado bastante da nova barra de pesquisas, tanto no computador quanto na web, que é essa aqui embaixo, mas algumas pessoas tem reclamado pelo fato dela, além de pesquisar no seu computador, acaba pesquisando na web também, o que acaba atrapalhando a busca, então assim, como tem gente que gosta da opção anterior, de buscar somente no PC, eu queria mostrar para vocês que a gente também consegue personalizar isso no Windows 10, procedimento é simples, vou clicar aqui na barra, certo, ele vai aparecer para você essa tela aqui, onde você digita o nome, ele vai digitar para você as opções, você vai clicar aqui, presta uma engrenagem, clicou aqui, certo, aí você vai escolher essa opção de baixo, pesquisar online, incluir os dados da web, é só você desativar galera, não tem segredo, simples, tranquilo, assim quando você quiser buscar alguma coisa especificamente no seu computador, não tem problema, você vai digitar o nome, ele vai procurar sem problema nenhum, tá bom galera, bem tranquilo, tá, bem fácil, caso você não tenha gostado, simples, voltou aqui, ó, você vai clicar lá de novo na engrenagem, ó, certo, e vai reativar, tá, ó, não tem problema, tranquilo, fácil, tá, isso aí galera, espero que tenham gostado, tá, um grande abraço e fiquem com Deus.